Amor, eu quero te agradecer por você estar realizando esse sonho não só meu, mas também nosso, os nossos pais, de hoje estar constituindo a nossa família e dizer que eu te amo muito apesar de todas as brigas que a gente teve por causa desse casamento, por causa de toda correria, por causa de toda falta de tempo, dizer que eu te amo. Amor, estou aqui, um pouco nervoso até, esperando aqui fora, esse dia que a gente preparou com tanto calorinho, tanto amor, tanta dedicação, passamos por tanta dificuldade, mas graças a Deus Ele abençoe, a gente está aqui hoje, nesse lugar maravilhoso, um dia lindo, sabe, e eu estou esperando aqui ansiosamente com você, sabe, que eu te amo demais, demais mesmo, você é a mulher da minha vida, é tudo, tudo aquilo que eu sei que sonhei para mim, tá bom. Me perdoa se eu começo a chorar lá, mas eu não vou aguentar te ver, linda de noiva, estou ansioso para te ver, sabe, estou ansioso para o nosso dia, para dançar com você, para ter você oficialmente como minha esposa. Saiba que eu te amo muito, muito, muito mesmo, prometo cuidar de você todos os dias da minha vida, até o meu último suspiro, te amo. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar, deixam no ar, as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, outra vez, eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar, as loucuras que me levam até você, fazem esquecer, que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá, quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor, pra sempre vou te amar. Mas talvez você não entenda, essa coisa te fazer o mundo acreditar, Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar, até o mundo acabar, até o mundo acabar. Mas talvez você não entenda, essa coisa te fazer o mundo acreditar, Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar, até o mundo acabar, até o mundo acabar, janeiro a janeiro. E aí E aí Amém. Amém. Amém.